Música Recentemente o Brasil perdeu uma grande estrela, um ícone nacional da beleza, Marta Rocha. Ela foi-se aos 87 anos depois de uma carreira maravilhosa que inspirou gerações, a eterna Miss Brasil Marta Rocha, que chegou ao Miss Universo, mas perdeu. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho, mas antes eu quero contar a vocês a minha história com a Marta Rocha. Olha, quando eu era pequeno, meu pai sempre contava uma história para a gente. E quando ele era jovem, lá em Minas Gerais, ele fugiu de casa, foi até Belo Horizonte e dormiu no relento, na porta de um hotel, para ver a Miss Brasil Marta Rocha de perto. Ela era o ícone da beleza dos brasileiros, do meu pai, era o sonho dele, de tantos outros daquela época, porque era uma mulher encantadora, sempre foi. E meu pai então ficou lá, esperando a Marta Rocha passar, e ela passou por ele, e ele nunca esqueceu aquilo, e ele contou para a gente a vida inteira do dia que ele viu de perto a maravilhosa Marta Rocha. E eu cresci ouvindo essa história. E lá pelos anos 90, 95, se eu não me engano, eu tive a oportunidade, já na televisão, de ir ao Rio de Janeiro, conhecer a Marta Rocha, fiquei emocionado, porque ali o sonho do meu pai estava na minha frente. E a Marta Rocha nos recebeu na sua casa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e foi muito gentil comigo, deu uma entrevista, e ali começou uma amizade. Então eu convidei a Marta Rocha para ir à Vitória, vir à minha terra, e conhecer os capixabas, participar de uma festa, minha de aniversário, e ela aceitou. E sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, arruma o meu pai aí, ele anda meio deixadinho esses dias, põe uma roupinha bacana nele, faz um cafezinho melhor aí, porque eu vou levar uma visita muito importante para esse café da tarde, hein? E a mãe falou, quem é? É o Elidore, o colunista social? Eu falei, não, não é ele não, mas é uma pessoa muito bacana também. Enfim, cheguei na casa dos meus pais com a Marta Rocha dentro do carro, né? E quando a porta do carro se abriu, meu pai e minha mãe, né, na porta de casa esperando a visita famosa. Quando a porta do carro se abriu, e meu pai viu a Marta Rocha, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, não é possível? É a Marta Rocha, ele tremeu de alegria, e ela abriu os braços e falou, ô seu Aldenir, é verdade que o senhor dormiu no relento para me ver e me dar um abraço? Vem cá, dá esse abraço agora. E ela abraçou meu pai, e foi aquela emoção, eles choraram, nós também, e até hoje nós temos uma fotografia na minha casa, desse momento especial da Marta Rocha, enfim, abraçando meu pai tantos anos depois. Assim era a Marta Rocha, um coração generoso, humilde, linda. A beleza dela era tamanha, e colocaram até o nome de um pão, é, pão Marta Rocha. Era um pão recheado assim com algo, um creme, que era tão bonito de ver, que era realmente uma formosura tal qual a Marta Rocha sempre foi. E Marta também lutou, né, com a sua vida pessoal, com amores, desamores, problemas financeiros. Ela passou a pintar quadros, vender os seus quadros, fez uma exposição em Vitória, e lutando bravamente a Marta Rocha sempre. E nós continuamos a nossa amizade, eu fui a Curitiba com ela na festa do Moacir Benvenuti. Um abraço, Moacir. Eu me senti tão importante entrando no salão ao lado da Marta Rocha. E por falar em estar ao lado da Marta Rocha, um dos momentos mais importantes da minha vida que eu lembro, é estar na cobertura do Jamber, o cabeleireiro mais famoso que o Brasil já teve. A cobertura dele era em Copacabana, de frente ao mar, e ali os artistas, a elite intelectual da época se reunia para ver os fogos de artifício, né? Aquela casa tão bonita. E eu estava ali, na janela, no parapeito, encostadinho assim na Marta Rocha. E quando eu olhei para o lado e vi aqueles olhos maravilhosos, eu falei, Marta, esse Réveillon é o melhor da minha vida. Eu abri o ano olhando, não para os fogos, mas para os olhos da eterna Marta Rocha. Aí ela encheu os olhos d'água, eu também, nós nos abraçamos. E, enfim, foi um momento muito especial ali, que eu dedico ao meu pai. Mas a Marta Rocha, quando ela foi Miss Universo, quando ela quase foi Miss Universo, ela participou do Miss Universo, e ela perdeu por duas polegadas a mais. Duas polegadas na cintura, nos quadris. Olha só que injustiça. O brasileiro ficou tão revoltado, mas o brasileiro tão alegre, e mesmo revoltado, sabe fazer piada, e nós sabemos disso em tempos de política estranha, não é verdade? Naquela época, os gaiatos, como se dizia naquela época, fizeram um sambinha, que é mais ou menos assim. Por duas polegadas a mais, passaram a baiana para trás, por duas polegadas, bem logo no quadris, tem dó, seu juiz, tem dó. E o Brasil inteiro cantava o seu busquitão em homenagem à Marta Rocha. Bom, a Marta Rocha nos deixou aos 87 anos, teve uma carreira maravilhosa, quase foi atriz de Hollywood. Ela recebeu o convite para assinar um contrato com Hollywood, mas ela declinou. Ela preferiu ficar aqui, cuidar de seus filhos, da sua família, da sua vida, e assim Hollywood não conheceu o que nós conhecemos, o brilho, o glamour dessa eterna Miss Brasil. Nunca, nunca haverá uma Miss como Marta Rocha. Com certeza outras beldades virão e criarão também o seu caminho, farão também a sua história. Mas a Marta Rocha, a baiana, é única. Marta Rocha, nós te amamos para sempre. E eu em especial, porque você faz parte da minha carreira, da minha vida, da minha família. que brilhe muito aí no céu. Meu pai está aí, ó. Bate um pato com ele. Beijão para todos os fãs da Marta Rocha. Marta, Marta, não ligue mais para isso, não. Marta, Marta, ninguém tem o seu violão. Por duas polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Por duas polegadas e logo nos quadril...